A Dacia, subida de área romena da Renault, revelou simultaneamente a terceira geração da família Sandero e Logan. E neste vídeo em específico, destacaremos todas as informações do Sandero hatch, que chega mais sofisticado, moderno e com novos motores turbo. Mas antes de passar todas as informações, peço a você que deixe seu like no vídeo, para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Com base em uma plataforma totalmente nova, a arquitetura CMF, a mesma utilizada para o Renault Clio, o novo Sandero está mais bonito e moderno. Na dianteira, ele apresenta um para-brisa mais inclinado, faróis em LED com DRLs, com assinatura visual em Y, que se alinha perfeitamente à grade frontal, que possui fragmentos cromados. E o para-choque segue as alterações, estando mais vincado, abrigando também as luzes de neblina. Na lateral, o teto do Sandero está ligeiramente mais baixo e fluido, e as linhas gerais são mais suaves. A distância do solo permanece inalterada, mas o novo Sandero dá a impressão de estar mais baixo. O formato das portas e espelhos são novos, assim como as rodas de liga leve de 15 polegadas. Na traseira, as lanternas em LED seguem a mesma característica visual, com assinatura em Y, que lembram as do Volkswagen Polo. A janela traseira está mais inclinada, e a tampa do porta-malas mais robusta. Com as mesmas dimensões externas do modelo antigo, o novo Sandero possui 4,8 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, a altura foi reduzida em 1 centímetro, totalizando agora 1,53 metros, 2,60 metros de entrexos, o peso foi ampliado em cerca de 40 quilos, e a capacidade do porta-malas aumentou para 328 litros. No interior, a Dacia fez mudanças mais significativas em comparação com a geração anterior, adotando um painel mais ergonômico, com matéria de alta qualidade, com uma inserção em volta em tecido. Nos equipamentos, ele conta com suporte para smartphone removível dependendo da versão, painel instrumentos com computador de bordo TFT completo de 3,5 polegadas, volante com limitador de velocidade, ar-condicionado digital, rede de estacionamento eletrônico, chave presencial com partida do motor por botão, bancos em tecido com nova padronagem, com aquecimento nos dianteiros em abril de 2021, teto solar elétrico no final do ano, e duas novas opções de central multimídia, a começar pela Media Control, onde smartphones podem ser colocados em um suporte de celular removível para se tornar um sistema multimídia remoto, através do novo aplicativo gratuito Dacia Media Control, que possui conexão Bluetooth ou USB, basicamente o que a Fiat introduziu no Mobi. A outra opção é uma central multimídia, mídia nave de 8 polegadas, estilo flutuante, com interface intuitiva e fácil de usar, sendo compatível com Bluetooth, e com conectividade sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Na segurança, o novo Sandero é o primeiro modelo da Dacia a ser construído na plataforma modular CMF, oferecendo resistência e rigidez superiores, aumentando a proteção em caso de colisão. Ele conta com seis airbags, farol auto-automático, frenagem automática de emergência, alerta de pontos cegos, assistente de partida em rampa, câmera de ré, controle de cruzeiro, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de estabilidade e direção elétrica. Na motorização, o Sandero começa equipado com o motor 1.0 SCE aspirado de três cilindros, de 65 cavalos, acoplado a um câmbio manual de cinco velocidades. Seguido pelo motor 1.0 TCE turbo, com 90 cavalos, este associado a uma transmissão manual de seis velocidades ou CVT. E por fim, o motor 1.0 TCE eco turbo, de 100 cavalos, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades, que pode funcionar com GLP ou gasolina. A nova geração do Sandero começa a ser comercializada na Europa pela Dacia no final do ano, com entrega já em 2021. Por enquanto, sem preços divulgados. Para o Brasil, a Renault deve trazê-lo em 2022. Mas, quero ouvir a sua opinião com relação à nova geração do Sandero. Achou o hatch mais sofisticado e atraente? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.